Só quem é gente da gente, tá comigo de uns anos E os fulano, ciclano, incomodei Tá de fora e se pá, tô até incomodando Tá se mordendo, só nas fotos que eu postei Se nas fotos eu... Vem que ele... E vou pra... Porque eu acho que tu me desacreditou Pra nós entrando aí, essa luta, tô na expectativa nela Galera, vamos, sexta luta, expectativa lá em cima Vamos que vamos aí Já compartilha com os amigos aí E fala que... Quem quer? Vamos, nossos vizinhos Representando aí o país Aí vem ele Valentim O que é Essa luta, vou assistir de camarote Tô na expectativa Posso ser frustrado? Posso? Mas expectativa lá em cima, hein A massa lata dele A galera gritando aí, ó Agora, kickboxing Vamos lá O que muda? Fala esjoelhada no clinch Não vale Não vale Então é uma luta mais dinâmica Eu acho ela mais... O Muay Thai é mais plantado Kickboxing é uma luta mais solta Então, muitas vezes Se alguém estiver lutando Com as regras do Muay Thai O kickboxing Do mesmo estilo do kickboxing O alto vai chegar E vai dar uma puxada de orelha Às vezes É uma luta mais solta Com mais volume Algumas coisas do tipo Entendeu? Vamos identificar, galera Então Corner azul Valentim, UPRs Corner vermelho Igor Braddock Vamos que vamos Vamos começar Expectativa lá em cima, hein Já chegou Já chegou Metido o low kick, hein Ele é bem agressivo Muito agressivo Sabia Ele falou comigo Que ia ser agressivo Ele falou isso Eu sabia que essa luta é boa, hein Dá pra ver O nível técnico Sobe muito alto O nível técnico Muito alto Estou aqui É, mas Expectativa lá em cima, né Braddock também Muito duro É, conta com o objetivo Boa Luta muito boa Luta muito boa Valentim Bem agressivo Muito agressivo Pôr no chute Dando um passo pra trás A diferença, tá vendo? Às vezes é pôr no chute E dá um passo Não recebe a resposta Sabia que essa luta Ia ser diferente Você viu a diferença técnica Dessa aí? Demais Dá pra mim que sou leigo Dá pra... É notório, né? Uma boa mão Uma boa mão Resposta Boa mão Boa Boa A guerra Sabia que essa luta Ia ser diferente Uma boa Um bom chute Do Braddock O Braddock Não tá deixando Boa mão Guerra, senhores É isso que eu estava falando Expectativa lá em cima Boa mão Boa mão Boa mão Por cima Uma linha de cintura Bate muito pesado Braddock também Guerra Eu tô aqui Estalhecido Tá lindo, hein? Tá lindo Boa guerra Sensacional Desse o pessoal do meu margem Liga de filme Posta e Liga de Nacional Liga do Pratório De voltagem e valentim O fundo do Guaí E a segunda luna mais importante Para a noite de esgurro do título Que é a classe do até 53 quilos Carol Belay De uma série de treinamentos E o treinamento de treinamentos E o treinamento de treinamento de treinamentos E o treinamento de treinamento de treinamentos No aquecimento Explica pra gente esse golpe inicial De como ele é um golpe legal Olha, também me surpreendeu Porque assim O low kick é na coxa Na coxa Acima do joelho E ele dá um chute baixo Que é usado muito no MMA Na panturrilha Para minar o apoio Então aparentemente Pelo que eu entendi Não é válido Nessas regras do boxe Segundo round Que bacana E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô aqui, galera. Tô meio calado porque eu tô só de olho nessa luta. Perdeu a base ele ao chutar. Quando cai no chão, já tem que parar, né? Nossa. Boa. Guerra, olha, senhores. Luta da noite até o momento, hein? Luta da noite, combinação, combo aqui. Mão. Boa mão do Valentim. Boa mão do Glado. E ele falou que alguém vai lá. Muito deitado, hein? Bora lá. Caraca, maluco. O maluco é bravo, hein? Jogou a toalha. Jogou a toalha. Jogou a toalha? Jogou a toalha. Acabou. 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 Vitória do Braddock. É o Braddock. Que lindo, cara. Incrível. Os corners jogou a toalha. Jogou a toalha. Não dava mais, né? O Valentim está inconformado, aparentemente, queria mais. O que eu falei, Edgar? Que essa luta, o que ele falou que eu falei? Que alguém ia cair. Alguém ia cair. Oi, lindo. Oi, lindo. Esse nível técnico aí, você não pode ver esse lado. Não, olha só. Porque se entrar, o Braddock, ele foi ali, ele sentiu o cheiro de sangue, ele deu o primeiro nocaute. Eu senti, na minha opinião. O Valentim deveria ter girado, respirado, não ido pro infight. Aquele primeiro knockdown ali, aquele primeiro knockdown deveria, na minha opinião, ter girado, respirado mais.